Salve, gordinhos e gordinhos da Flamengo Serra! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, minha voz está melhor! Ei, Iba! Um pouquinho, ainda tô com um pigarrinho, né? O Hulk ainda tá saindo? Mas, hoje é dia de montar Enfeites de Natal! Iba! Meio Épica Ever! E explicar porque aqui não gravamos o Take-Seven, mas antes... Já vai deixando seu like, compartilha, comenta, se inscreve no botãozinho vermelho lá embaixo Pra não perder os próximos vídeos, assinam lá também o sininho Ah, rapidinho, esqueceu agora a hashtag, hashtag é Enfeites de Natal Comenta, comenta, Enfeites de Natal, ok? Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição Segue lá, que a gente faz lives frequentemente aonde? No Facebook ou no Instagram Vocês viram que não saiu o vídeo do Thanksgiving, né? É, que em português seria ação de graças Rapidamente vou explicar pra vocês, eu já fiz uma live no Instagram quando a Gordinha tava na terapia Mas nem sempre todo mundo assiste a live, então a gente vai falar aqui novamente pra vocês Que foi o seguinte... Tiveram pessoas nesse dia, né? Sim Que foi a irmã da Abby, que ela não via... Há 10 anos, quase E nem minha sogra também não via a filha dela há 10 anos Parte de outro pai, né? Uhum E também tinha um amigo da minha sogra aqui E a gente não ficou confortável pra gravar E também eu tava mal, ok? Eu tava muito mal, muita tosse Muito gripado, né? Exato Eu particularmente, eu não tava afim de gravar porque primeiro Eu tava vendo minha irmã pela primeira vez como adulta A última vez que vi ela eu era criança E também porque eu sei que tanto ela quanto o amigo da minha mãe Provavelmente não iam curtir muito se gravássemos eles Então a gente vê que respeitou também, né? Do lado deles Sim, e também ia meio que matar a vibe de... De poder conhecer ela sem câmara, sem drama Só eu e ela sentadas, tentando se conhecer, sabe? E basicamente, galera, a gente só comeu e ficou conversando na mesa o tempo inteiro Não teve nada, ó, de diferente O que foi diferente foi a presença da minha irmã e tipo... Ela nem sabe o que é YouTube Tipo, conversamos sobre podcast e vídeos no YouTube E criar conteúdo pra internet Até os meus sobrinhos, os filhos dela São produtores de conteúdo em outra plataforma E ela tava tentando explicar pra mim que eles fazem isso E ela nem soube explicar porque ela não entende nada de produzir conteúdo Foi um dia legal Eu acho minha irmã muito diferente Porque ela é muito mais velha que nós dois Sim Muito mais Ela tem idade pra ser minha mãe E até os filhos... Um dos filhos dela é mais velho do que eu Pra vocês terem noção E também não temos muita coisa em comum Mas foi legal Mas eu sei que eu tenho que fazer comida agora pra gordinha Das sobras Que ainda tem, não tem que seguir mim Poucas sobras, né? Mas tem O que mais sobrou foi o purê Eu só quero mandar um salve pra minha sogra Porque usamos algumas dicas que ela me deu Pra fazer o purê e ficou show de bola E também sobrou bastante peru Porque fizemos um peru Só tem um pequeno e tem pouco, querida O que? Não tem quase nada Ah! E sabe o que minha irmã fez? É por isso que nunca mais vou falar com ela Ela levou todas as tortas com ela pra casa dela É que lá... Tô muito brava Eu não falo mais com minha irmã É que lá, galera Onde ela mora não tem essas tortas, né? Vamos fazer a sua comidinha Vamos fazer a sua comidinha Vamos, vamos, vamos Vai ter doce? Já não sei Tá bom Não, não pressa É isso aí Agora faz que nem aqueles carnívios Pega o ossão e põe na boca Tá muito quente É muito tradicional as pessoas tomarem esse chazinho aqui Mas não com limão igual a gente tá fazendo, né? É, nós tivemos que dar um coque de... Brasileirês Isso Enquanto ela vai comendo lá, meu rosto tá assim, gente Porque eu acabei de, né? É que é assim, né? Caiu o limão no meu olho Então, né? Deixa eu mostrar pra vocês A gente tirou A mesa daqui pra cá Pra poder, né? Montar a árvore Isso aqui são todos os enfeites Que tem pra pôr na árvore E esta é a árvore E a gente vai montar daqui a pouquinho Mas primeiro você vai fazer sal Pra eu pôr num purê E depois você vai me dar um beijão E vou dar a sobremesa também Vocês não tão não sei como essa menina gosta dessas datas de ser uma das Thanksgiving e Natal É muita sobremesa, sabe? É muita felicidade O que foi, gordinha? Hum... Cheiro O cheiro Não há... Sabe qual o cheiro? Cheiro de frio Cheiro de inverno Cheiro de... Olha o tal! Está vindo! Está quase chegando! Esse é o cheiro que estou sentindo E a gente vai montar aqui as nossas luzinhas Vamos torcer pra que não esteja nenhuma queimadinha É Né? Porque se tiver, lascou Era pra gente ter vindo montado logo no dia seguinte do Thanksgiving Mas como eu estava muito, muito, muito mal E pegar esse frio não era legal Tem gente que monta no Thanksgiving Tem gente que monta na sexta-feira Depois Tem gente que monta no sábado E tem gente como nós Que tem preguiça Ou fica gripado É, bora montar! Vamos! Está esperando o vídeo! Galera, essa parte de fora vai ficar Talvez pra outro dia, né? Que a gente vai fazer no mesmo vídeo ainda, eu acho, né? Porque minha sogra não deu a informação se dá pra sair pra comprar outras Porque essas luzinhas estão queimadinhas e parecendo Stranger Things Piscando e eu estava partindo piscando e não era pra piscar E era pra ser azul, certo? Olha as lâmpadas, gente! É azul Isso! A última vez que fui conferir Essa cor se chama de azul Mas as luzes, quando você for acender elas Elas ficam brancas! Stranger Things Então... A gente vai montar Agora A árvore Que eu fiz dentro de casa E vamos tentar ainda mostrar nesse vídeo Depois montar daqui fora Depois tudo pronto É isso Vambora Vamo! 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 C speaker É a glima e a burning bright In every hope that meets this eye Wish there'll always be a hear and play Yeah! Gordinha, fala aí pra galera, de quem as botas? A meia Isso, meia Essa é a meia da minha mãe Essa é a minha Essa, assim, é um certo, gordinho, fofinho, você E essa meia é meu batição É sua, né? É, e vai ter uma gostei de uma aqui, gente, daqui a um mês Bora buscar as luzinhas no Walmart? Eu tô cansada, de fato Mentira Mas no Walmart, né? Será que sempre tem música de Natal? Então vai ser uma valibilha, vou dançar, assim, dentro da loja E aí, gordinha, já estamos aqui no Walmart E esse barulho é por causa daquilo ali, gente Mas fala aí, gordinha, qual que a gente pegou dessa vez? Da outra vez a gente pegou, foi dois separados de 150, né? É E somente azul Sim E dessa vez você quer fazer um carnaval? Na verdade, a ideia foi sua, então não fala nada Na verdade, na verdade, é porque ela ficou, ah, da outra vez com você que escolheu, né? Então dessa vez sou eu E ela gosta de colorida, né? Tipo carnavalzão Dá pra ver, né? E aí a gente pegou isso aqui, de 300 luzinhas, que é o que dá lá, né? Sim, e, e, ahm, tem 19 metros de... O que é mais ou menos o tamanho dali? É o que achamos, né? Mas somos burros e não vendimos nada, então não temos ideia ainda, né? Quanto, quanto que custou? Acho que foi 7 dólares e 90 e poucos, 80 e poucos centos, né? Uhum A gente vai testar amanhã, quando começar o dia, né? Porque já tá tarde, frio pra caramba Fora de casa não dá nem pra testar isso, gente Eu posso dizer que amanhã a gente vai fazer e tomara que esteja todas funcionando Porque se não estiver funcionando, a gente vai ter que voltar aqui e trocar Gente, as coisinhas Gente O Rudolf é bem conhecido aqui, né? Muito, olha, olha, gente, olha o momento de felicidade Ih, não funfou Estragou o momento de felicidade Aperta do bichinho ali Ah, esse aí é bonitinho Que louco Aqui está o Rudolf Ah, estão falando tipo o Letters, essa música, ai E finalmente, outro dia e a hora de montar com as novas luzinhas Pois é Será que tá tudo funcionando? Olha, se não tiver É Vai assim mesmo É Então a gente vai montar aqui tudo e depois mostrar pra vocês como ficou a casa Por conta dos efeitos Por conta dos efeitos Chegou a hora de mostrar como ficaram os enfeites de Natal Será que eles vão gostar? Olha, se não gostaram, devem ser loucos mesmo Então, se liga ai como ficou galera Deixa eu ver Para além dos efeitos Então é assim que ficou. Eu amei. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando aquele grande like, compartilha, comenta. Se inscreve aqui no logo do Caso América e assina o sininho. E estão aparecendo os seus últimos vídeos. Vão lá, assistam e deixem um grande like. É isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. É, agora bora pro hospital porque eu dei uma paulada na perna. Porque, né, pelo amor de Deus, não tô tendo sem nem andar. Eita. Bora pro hospital. Bora.